Vou dar um abraço agora Em um cara que eu admiro demais É filho aqui do Igacim, mas mora lá em São Paulo Eu amigo, meu irmão Zé Costa Pela diferença E o Beleza do Sertão já tá aí, eles estão no primeiro momento Esse evento super sensacional E a cultura do Nordeste No cavalgado dos namorados Aqui do Igacim Olha isso, Beleza do Sertão Ele tá me entrevistando um cara que é meu fã Eu vou fazer essa surpresa, que é o Zé Costa Zé Costa Que é seguidor também de Beleza do Sertão No Youtube, no Instagram E o Zé vem de São Paulo Só pra sacar a vogada Então vamos lá, vamos lá Aqui é diferente, viu Aqui é amizade verdadeira O pai de Rodolfo O cara que eu amo de verdade Esse daqui mora no meu coração E eu digo pra eles, né Nunca perca essa essência Nunca perca esse... Esse... Pão que tu te deu É o cara que nos fala quase comigo Olha, um abraço da Maria Tonela E o João Antônio Da minha esposa, o Tayhara E do meu gato, o Dodó Graça do Totó Aí, se você quiser dizer, tem que ser Ô, vem cá, velho É uma satisfação É sério, Maurício, viu É E do sítio, boa esperança Tem cavalo de valor Tem o grupo que o Rodolfo Disse foi do meu avô Esse cavalo, o trupeiro Que pisa firme no chão Quem diz é o locutor Passa de coca E Gacique do valor E hoje canto minhas prosa Tô aqui em Gacim Ao lado do Zé Costa Cabra que é bom de gogó Lembre também de major Que lá as misadas é bom É nóis Ó, Rodrigo, ó Segue o homem, viu Você tem outro país aí, ó Aí é nosso E o boi no lance Na igreja da Fortaligo, viu Um abraço Um abraço, meus amigos Vem com Deus Eita